Feliz a canção pra você me ouvir, então se liga na sua deda que eu fiz pra não se acabar Ei piranha como você tá, ninguém quer te perguntar, se o exetor vai querer lamber Ou então vai querer sentar, vai querer, vai querer, vai querer, vai querer sentar Vai querer, vai querer, vai querer, vai querer sentar, vai querer, vai querer sentar Ei piranha como você tá, ninguém quer te perguntar, se o exetor vai querer lamber Ou então vai querer sentar Ela quer, ela quer, ela quer putaria Vai, senta, gordinha, senta, gordinha, senta, gordinha Vai, 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 vai Teu vida é esse amor. Teu vida é esse amor. Vai querer, vai querer, vai querer, vai querer sentar. Vai querer, vai querer, vai querer, vai querer sentar Vai gordinha, vai gordinha, vai gordinha Vai gordinha, vai gordinha, vai gordinha, vai gordinha Escuta aí, escuta aí, ó Teu vida é esse, amor